O treinamento Red Flag é o mais próximo que um piloto pode chegar da Guerra Real sem soltar bombas ou abater aviões inimigos. Quatro vezes por ano, aviões de combate das forças aéreas de todo o mundo pousam na base da Força Aérea Americana em Nelis, no Nevada. Durante mais de duas semanas, os seus pilotos participam de um exercício de treinamento ultra-realista. Operando como a Força Azul ou Força Amiga, decolam e aterrissam próximo das luzes de Las Vegas. Com poucas restrições de voo, são testados no limite da sua capacidade. Contra eles, está a Força Vermelha, composta por aviões adversários que simulam as forças aéreas hostis, assim como a concentração mais densa do mundo de artilharia e de sistemas de mísseis de defesa aérea para treinamento. Os pilotos britânicos e franceses podem treinar nos seus próprios países, dotados de alguns sistemas de defesa aérea, mas nada se pode comparar à enorme dimensão e complexidade das distâncias do Red Flag. Há 20 anos que os exercícios Red Flag são realizados e, ao longo da sua existência, foram reconhecidos como a simulação mais realista possível de combate aéreo. Cada nova ronda de exercícios reflete o mundo da guerra aérea, que a cada dia apresenta novas táticas e modernos procedimentos operacionais. O Red Flag começou em 1975 como resposta a alguns erros táticos do poderio aéreo norte-americano durante a Guerra do Vietnã. Atualmente, o Red Flag é da responsabilidade do Esquadrão de Treinamento 414 da Força Aérea Americana, que participa do Centro de Armamento e Táticas de Nellis. A sua missão é proporcionar um treinamento realista e moderno para uma força composta e servir de fórum para o intercâmbio de ideias entre os diversos participantes. Os estudos de combates aéreos demonstraram que os pilotos eram muito mais eficientes e tinham mais possibilidades de sobrevivência depois de terem realizado as suas dez primeiras missões de combate. Um objetivo do Red Flag é dar-lhes a possibilidade de realizar essas missões com a relativa segurança de um exercício, onde as ameaças são simuladas de forma realista em vez de realizadas no perigoso campo de batalha verdadeiro. A Operação Tempestade do Deserto foi a demonstração do seu sucesso. Este conflito reforçou a validade do treinamento de uma força composta, já que o Red Flag incluiu diversas unidades das forças norte-americanas e de outros países. A maioria das missões envolve grandes grupos de aviões, algo que os pilotos podem encontrar em tempos de guerra, ainda que recebam pouco treinamento em tempos de paz. Durante o Red Flag, os pilotos não devem apenas planejar a sua missão individual, mas também as dos grupos de ataque que envolvem mais de 40 aviões de muitos países. O FLAG MAPLE FLAG Bandeira de Bordo é um outro exercício de treinamento da mesma série do Red Flag realizado no oeste do Canadá. Green Flag Bandeira Verde é um exercício norte-americano realizado em Nellis e centrado na guerra eletrônica, na informação, no comando e no controle. O Blue Flag, ou Bandeira Azul, é composto de uma série de jogos de guerra e simulações de combates por computador. A alta tecnologia vem ganhando uma importância cada vez maior na guerra aérea. Existe a intenção de tornar os futuros exercícios Red Flag mais parecidos com os Green Flag, acrescentando aviões com missões especiais, como a guerra eletrônica, o comando, o controle e o recolhimento de informação. A Operação Tempestade do Deserto destacou a importância da flexibilidade das missões e, em particular, a capacidade de alterar o objetivo de um avião em voo, como ocorreu no episódio da caça dos mísseis Scott. Como parte dos preparativos para a Operação Tempestade do Deserto, foi realizado um único exercício Desert Flag, Bandeira do Deserto, para preparar os pilotos para a guerra. O exercício se concentrou nas táticas iraquianas, nas missões aéreas, nos bombardeios à média altitude e na identificação de objetivos. O exercício Red Flag dura seis semanas, e é dividido em três fases de duas semanas. Os pilotos participantes são substituídos ao final de cada fase. As unidades norte-americanas costumam levar os seus próprios aviões, mas os pilotos participantes de outros países costumam compartilhar os aviões durante o exercício, revezando-se. O treinamento de duas semanas proporciona aproximadamente dez missões para cada piloto, o que pode ser considerado um excelente número. Se fossem menos missões, os pilotos ainda teriam o que aprender. Se fossem mais, chegariam ao ponto de saturação. O Red Flag é intenso. As fases são estruturadas de forma que a ameaça e a complexidade das missões aumente progressivamente. A cada dia, realizam duas missões de ataque que podem consistir em um ataque diurno ao meio-dia e outro noturno depois das cinco. O primeiro dia consiste em uma saída para se familiarizar com a extensão do complexo. Esta missão inclui também um ataque a um objetivo. Os primeiros três dias são utilizados para se chegar até a capacidade operacional máxima. Cada dia é reduzido à altitude mínima das operações, desde os 1.500 metros sem armamento do primeiro dia até os 900 metros com armamento inativo do segundo dia. No terceiro, chega-se a voar a 300 metros e a disparar armas ativas. Igualmente, as ameaças aumentam de intensidade. No primeiro dia, a aviação adversária permanece em terra. No segundo, realiza uma missão de força vermelha contra os atacantes da Força Azul, mas com aviões ultrapassados, MiG-21 e 23, e com táticas do terceiro mundo. Mais adiante, a Força Vermelha recebe aviões mais modernos, MiG-29 e Su-27, e as suas táticas imitam as de uma força aérea capacitada e com pilotos bem treinados. As ameaças de superfície também vão se tornando mais complicadas à medida que progride o exercício, aumentando os adversários aerotransportados para representar um ambiente aéreo de defesa realista em qualquer lugar a que sejam destinados. Além dos mísseis superfície-ar e da artilharia antiaérea guiada por radar, o ambiente de defesa aérea chega a incluir interferência nas comunicações. No momento do exercício, se faz um exercício realista de busca e resgate como parte das atividades do grupo principal. Um membro da tripulação escolhido por acaso é afastado das suas tarefas e levado a um helicóptero durante um dos ataques. O helicóptero o deixa no deserto com um equipamento de sobrevivência e um rádio de emergência para que simule um piloto derrubado. A partir de então, se planeja uma tentativa de resgate em grande escala que é executada no dia seguinte durante o ataque principal. O resgate deve estar integrado na missão do dia e garantido por cobertura aérea. O ataque também deve combater a Força Vermelha, cuja missão será evitar o resgate. Os dias 8, 9 e 10 do Red Flag são o auge das lições recebidas. Os sete exercícios anteriores foram situações de um dia com ataques a objetivos tão variados quanto centrais elétricas e campos de aviação. Os últimos três dias são uma campanha aérea incessante com a eliminação dos mortos. Isto significa que as defesas aéreas podem derrubar o piloto e eliminá-lo da simulação como aconteceria em uma guerra real. Assim, fica destacada a importância de se suprimir e destruir as defesas aéreas logo no primeiro dia. Ao fazer com que as defesas retrocedam até o último dia da campanha, as Forças Azuis estarão em condições de operar nas missões de ataque com muito mais eficiência. A Força Vermelha tem que realizar um determinado número de defesas que, quando são destruídas, sejam aviões de combate ou instalações de radares, não voltam a ser utilizadas enquanto durar a campanha. Na verdade, os aviões destinados à Força Vermelha são apenas uns poucos e, quando são abatidos em combate aéreo, são levados a um hangar de reconstrução antes de voltarem a entrar em combate como se fossem outro caça. No entanto, os princípios do exercício limitam o número de aviões mortos que podem ser recuperados pela Força Vermelha. Se lhes são destinados 36 caças no início da campanha e a Força Azul os derruba, a Força Vermelha fica sem caças. A maioria dos participantes da Red Flag são pilotos norte-americanos, mas há um número considerável de participantes de outros países. O exercício realizado em novembro de 96 demonstra esta diversidade. De Davis Mountain, no Arizona, chegam os Hércules EC-130H, uma aviação de guerra eletrônica chamada Compass Call. Outros aviões tanques pesados incluem KC-135R, transportadores tanques VC-10 da Royal Air Force e os bombardeiros pesados B-1B. Os aviões rápidos incluem os aviões de ataque furtivo F-117 Nighthawk do Novo México, interceptadores Fenton F-4F da Alemanha e o antitank A-10 Warthog. Os interceptadores e aviões de ataque F-15 Eagle, incluindo um esquadrão do Alasca e o sempre-presente F-16. Depois da Grã-Bretanha, a França foi o principal participante estrangeiro nos treinamentos Red Flag. Entre os aviões mobilizados recentemente pela Armée de Lerre, está o Mirage 2000 na sua versão de interceptador e na 2000 NK-2 de ataque. Também se pode encontrar uma grande variedade de aviões de combate nos exercícios Mapa Eagle, realizados em Cold Lake, Alberta, no oeste do Canadá. Além dos caças CF-5 das Forças Armadas canadenses, outros participantes em 1993 foram os Hornet canadenses e da Marinha Norte-Americana, os F-16 da U.S. Air Force, os F-1 franceses e os Jaguar britânicos. O Mapa Flag foi realizado de modo a reproduzir o cenário da Europa Central. As extensões do Cold Lake não estão equipadas como as do Nellis, no Nevada, mas a diversidade do terreno as converte em um ambiente perfeito para treinamento. como no Red Flag, os F-16 adversários da U.S. Air Force são mobilizados no Canadá para dificultar o trabalho de todos os participantes. A Armée de Ler contribuiu em grande parte para o poderio aéreo presente neste exercício de 1993. Além dos Mirage F-1CR de reconhecimento, também enviou aviões de interceptação e de ataque Jaguar A. Nellis e os seus arredores têm uma localização perfeita para a realização dos exercícios Red Flag. A diversidade do terreno é grande, as condições de voo são quase ideais durante a maior parte do ano e o espaço aéreo não inclui rotas importantes da aviação civil. As suas instalações são, sem dúvida, as mais equipadas do mundo. Os participantes de Red Flag não são os únicos aviões que voam pela zona. O deserto de Nevada é escassamente povoado e, portanto, bastante seguro. Por este motivo, a USAFOS continua realizando seus programas secretos de provas nessa zona. Red Flag é realizado em uma zona imensa de Nevada, aproximadamente 31 mil quilômetros quadrados de espaço aéreo sobre uma zona de bombardeio de quase 6 mil e 800 quilômetros quadrados. Nesta imensa superfície estão localizados mais de 1.400 alvos que incluem uma grande variedade de complexos industriais, campos de aviação, instalações de mísseis, superfície ar, baterias de artilharia antiaérea e muitos outros equipamentos. O espaço aéreo consiste de um triângulo cujo vértice inferior é Nellis. No centro do triângulo está a zona de entrada muito restrita, conhecida como The Box, ou A Caixa. É aqui onde a USAF e outras agências realizam programas altamente secretos no complexo de provas de Grun Lake. A existência dessa base não é reconhecida oficialmente e ainda menos as atividades que ali são realizadas, mas há rumores que vão da conversão de aviões MiG capturados em aviões espiões MATCH-5 até provas de voo com aeronaves extraterrestres ou discos voadores. Os pilotos do Red Flag são mantidos à distância da Caixa, pois invadir o seu espaço aéreo, nem que seja por uns metros, significa interrupção imediata do exercício e, sem dúvida, uma repreensão nada agradável. A sudoeste da Caixa existe mais espaço aéreo restrito que protege a zona de provas de Nevada e que engloba as zonas de Frenchman, Jackass, o pântano de Yucca e as colinas Paiute, onde o Departamento de Energia dos Estados Unidos realiza a maior parte dos seus testes nucleares desde 1951. Outro espaço aéreo restrito rodeia a antiga base de F-117 na zona de provas de Tonopat, na extremidade noroeste da zona. As zonas leste e norte do espaço aéreo são formadas pelas MOA, áreas de operações militares onde os jatos estão restringidos a voos supersônicos a mais de 15 mil metros de altitude. Restrições à parte, o Complexo de Nellies continua sendo o espaço aéreo mais livre para a realização de voos de combate sem restrições e é utilizado ao máximo durante as campanhas Red Flag. Para um esquadrão que participe de um exercício Red Flag, o trabalho começa muitas semanas antes. Cada esquadrão envia os seus pilotos mais capacitados e experimentados. Por exemplo, os pilotos de tornado da Royal Air Force têm um mínimo de 500 horas de voo em jatos supersônicos. Uma vez em Las Vegas, o tempo é curto para se aclimatar antes de que o treinamento comece de verdade. Cada missão começa começa com uma reunião de explicação das ordens. Há algumas reuniões abertas a todos os participantes onde são explicadas as missões de cada unidade e se resumem à informação global e ainda outras a nível de unidade onde são dados detalhes do ataque. para cada missão são nomeados líderes, líderes de grupo e líderes de voo. Pelo seu menor tamanho, a Royal Air Force e a Armée de Lair acrescentam ao Red Flag a sua flexibilidade operacional, o que torna perfeito o planejamento do grupo. No entanto, tem muito o que aprender com os seus anfitriões de Nellis, já que se considera que os norte-americanos são os únicos que podem desempenhar grandes missões. Como em qualquer outro exercício, é essencial uma informação detalhada e precisa que otimize o treinamento e a aprendizagem dos aviadores. Quando são realizados exercícios em uma escala tão grande, tem-se que saber exatamente o que acontece a todo momento com todos os aviões em voo. O sistema de medição e instruções Red Flag, o RFMDS, torna isso possível. Instalado em 1986, esse sistema consiste em um estojo transportado por cada avião que conecta os principais dados de voo e armamentos às estações da superfície. Processados por um computador central, todos esses dados dão uma visão global da missão. O RFMDS rastreia até 36 aviões de alta atividade, os da zona de objetivos ou os enfrentados em combate aéreo e mais 100 aviões de baixa atividade. Também demonstra o lançamento de mísseis tanto do ar como da superfície, a altitude, a velocidade e a situação comparativa dos armamentos dos aviões. A tela básica mostra toda a extensão da zona de alvos com os detalhes mais importantes do terreno. A esta se sobrepõe outra com a posição dos jogadores, representada por cores diferentes para facilitar a identificação de cada um. com o final da missão, não termina o aprendizado. Com o RFMDS, a análise do sucesso da missão depois da ação já não depende somente dos relatórios dos pilotos ou de informações fragmentárias. antes da introdução destes sistemas, o melhor e mais forte piloto ganhava a reunião. O disparo simulado de mísseis se pode medir com o RFMDS e assim avaliar o seu êxito. A atuação dos aviões é gravada em todos os detalhes e pode ser demonstrada de forma visual e dramática para determinar quem ganhou realmente a batalha. A preparação de cada saída Red Flag é a mesma que para qualquer outra missão e envolve as mesmas rotinas e revisões. A diferença importante é que o ritmo das operações para os pilotos é muito mais intenso do que o teriam em um esquadrão. O objetivo do Red Flag é o revezamento dos pilotos durante as dez missões a cada duas semanas. No primeiro dia de exercício realiza-se um voo de familiarização geográfica do complexo de Nellis. O Red Flag serve para provar tanto a tripulação do ar como o pessoal de terra. Estes últimos têm a oportunidade de praticar trocas de turno rápidas entre saídas e trabalhar com bombas ativas na última fase do exercício. Devido ao intenso ritmo os aviões devem ser preparados rapidamente para o próximo ataque. Isso implica em rearmar o avião e comprovar que esteja pronto para voar. o aviões o aviões o aviões o aviões Os soldados também têm de se familiarizar rapidamente com o procedimento da base aérea de Nellis. Com até 60 aviões decolando e aterrissando em dois ataques diários, a escala do Red Flag é superior a qualquer outra conhecida pelos pilotos nas operações regulares com seus esquadrões. A medida que o exercício progride, são realizadas saídas cada vez mais exigentes no que se refere à complexidade e às ameaças que encontram, incluídas aí até seis missões de ataque em um dia. O aproveitamento de todas as lições aprendidas é comprovado durante a fase final. Uma campanha aérea ininterrupta de três dias. Música 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 Mas para os pilotos estrangeiros que participam no Red Flag, quais são os benefícios de um treinamento assim? Um dos comandantes da Royal Air Force resume as duas principais vantagens em participar desse projeto. Em primeiro lugar, está a possibilidade de treinar em um ambiente não restrito a uma altitude de 30 metros e com uma ampla atitude e com uma ampla atitude de 30 metros e com uma ampla gama de ameaças aéreas e terrestres. Em segundo lugar, está a de atuar em uma operação aérea conjunta, com uma grande variedade de aviões, em operações intensas como as que encontraríamos em tempos de guerra. Música Abertura Abertura O Red Flag inclui participantes de muitas unidades e de diferentes divisões aéreas. Os reúne e lhe se atribui uma missão comum, observando como aprendem uns com os outros. O Red Flag forma uma equipe que, depois de duas semanas, surge como um poderio aéreo totalmente integrado e incrivelmente poderoso. Abertura 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 Abertura